Uma frase que eu achei tão bonita de mulher, eu peguei e falei assim, vou levar para as meninas, peraí. Achei tão linda, eu achei tão, sabe? A mulher, ela tem se desvalorizado demais, nós mulheres. Peraí que eu tenho que achar essa porra. Corta, hein, velho. Terezinha de Jesus. Corta nada, isso não vai cortar nunca. Olha para você, mulher. A mulher é o transporte que Deus criou para chegarmos à terra. O transporte que Deus criou para o ser humano chegar à terra. Louve e adore essa coisa sagrada que você tem. Então, você é sócia de Deus. Cara, a mulher é sócia de Deus para fazer o neném. Deus dá a alma e nós damos o corpo. E a mulher se desvaloriza. Vocês são sagradas. Nós todos. Chegou a hora que a mulher tem que se olhar por esse ângulo. Você é o transporte que Deus tem, criou, para trazer uma alma para a terra. Eu acho isso, eu achei essa frase de uma coisa, assim, porque a mulher é sagrada. É verdade. Sabe? A mulher é... E eu vou dar um conselho para vocês desse fim de ano para o ano que vem. Você não precisa virar macho. O macho tem o tempo dele e o espaço dele. Você tem que ser uma mulher forte. Homem nenhum gosta de mulher macho, que queira comandá-lo. Então, você continue sendo uma doce mulher, forte e doce mulher. Você é a capitã da tua casa, não é o teu marido. A tua casa, ela vai girar em torno de você. Se você estiver mal, amargurada, todos vão estar. Imagina a tua responsabilidade como mulher, tá? Então, faça o teu cantinho alegre, sabe? Cante. Faça alguma coisa que te faça bem. O que você fez? Eu, por exemplo, hoje comi coxinha e vou comer mais. É uma alegria que eu estou me dando. E você? Se deu o que alegria? Ah, vai fazer... Ah, vai no cabeleireiro. Ah, não tenho dinheiro. Minha filha, vai no bila-pola. Ah, eu não sei o que você vai fazer. Mas você tem que ficar feliz. Porque depende de você, todos, da sua casa. Isso é muito sagrado. Ah, mas é uma responsabilidade que pesa, né? Não, não pode, não precisa pesar. Divide com o macho. Não seja o macho. Sim. O macho é o provedorzão. O macho é o cara que está do teu lado. Mas fala, é o macho, pombas, na natureza. E você é a fêmea. Só que a gente está achando que é macho. Nós não somos homens. Nós somos mulheres. Tá, e qual que é o limite? Como não deixar isso passar? Como assim? É, porque qual que é o limite de ser uma mulher forte, por exemplo? Eu sou uma mulher forte e provedora da minha família. Há 60, há 70, se eu tenho 70, há 20 anos, tá? Eu sou provedora. Mas eu nunca deixei... Engraçado isso. Nunca fui. Eu sempre deixei, mesmo fingindo, que o homem tivesse a última palavra. Mesmo eu sendo... A mulher inteligente é isso. O pai dele sabe. Eu falava, Ronaldo, e agora? O que nós vamos fazer? Mentira, eu já sabia tudo. Mas ele falava, ah, espera um pouco. Porque a gente está acabando com os machos. Porque a gente é mais forte que o macho. Somos mesmo. Você sangra com 13 anos. Homem não vê sangue. E quando vê, desmaia. Homem não faz filho. Ele faz, mas ele não tem a barriga com filho. É um negócio assim. Nós somos iluminadas. Então, assim, deixa o teu homem, filhos, acharem que eles estão resolvendo. Custa tão pouco. Experimenta. Experimenta. Finge. Finge na boa, né? E assim, homem é homem, mulher é mulher. Uma coisa que eu tenho muita pena, e eu quero passar para vocês também. Eu fico com uma judiação há muitos anos. Uma mulher pode ficar desempregada. Está tudo bem. Um homem desempregado, ele trabalhou 20 anos. Ele fica um mês e leva a bunda. Já viu isso? Toda a sociedade. Eu tenho dó. O cara trabalhou 20 anos. Ficou um ano desempregado. Porque não tinha... Ah, porque está lá, chogado. Não é verdade. Então, também ser homem é difícil. Não é verdade que só ser mulher é difícil. Ser homem é muito difícil. E ainda depois de velho não pode ser brocha. Não pode perder o emprego. Não pode se aposentar porque é pouco. Homem acaba pior do que mulher. Pesos e medidas diferentes, né? Exatamente. Mas tem isso demais. Homem acaba pior que mulher. Por isso, elogie teu filho. Eles gostam. E eles são mais simples. A mulher é mais cheia de... Elas são meio cheias de loucura, né? Como? Para agradar uma mulher é mais difícil? Nossa senhora. Para te agradar, o que precisa? Comida, o que mais? Dinheiro, um bom carro. Eu quero um Audi. E aí? Como é que faz? Eu tenho que comprar. Eu também quero ter que comprar. Então, nós temos que comprar. Meu marido vai me dar um carro. Então, está vendo? Mas podia, né? Essa ele tem. No meu caso, eu não tenho nem marido. Que vai me dar o quê? Então, assim... Você entendeu? Mulher quer ser diferente. E é o ano dela. É o ano da lua. Você já é diferente. Você faz um filho, cara. Você tem que cuidar da sua mãe. Porque ela pode não estar aqui o ano que vem. Hoje eu fiz uma gravação com um cara. Grandão. E eu estava contando isso lá para o pessoal. Numa gravação. Que a gente tem que honrar pai e mãe. Ah, sim. Você sabe que mãe é chata. Mãe é o bicho chato. Você não fala dez vezes a mesma coisa para a sua filha? A minha mãe falava. Mas, pô, a minha mãe, ela tinha 80 anos, 70 anos. Eu falava, que saco. Mas eu ficava ouvindo. E o seu pai? Que ninguém quer saber de pai. Coitado. Sentado num sofá. Converse, conversa. Sabe por quê? Aí o moço falou assim. É, dona Márcia. Meu pai faz um ano que foi embora. Com 64 anos. A senhora está certa. Eu devia ter falado mais com o meu pai. Então, fala já, pombas. Fala, abobrinha. Fala, abobrinha. Qualquer coisa. Só fale. Mas tem que falar. Ah, não tem tempo? O azar seu. Porque amanhã teu filho não vai ter tempo para você. Tua filha vai falar. Tô fora, mãe. Tô fora. Imaginou? Eu pego ela, ela vai ver. Então. Então. Então, a gente tem que respeitar os velhos. Eu sou a favor disso. Respeitar e amar. E os homens da família. E os homens que vivem com você. Eles têm um outro mundo. É o mundo do futebol e cerveja. Aqueles que, coitadinhos, que é tão pouco. É o mundo da lua, né? O homem é no mundo da lua, gente. Não, não. A lua é mais obrigada os coitados a trabalhar. E aí deles, né? Ai, Márcia. Adorei sua reflexão. Bonita essa frase. A mulher é o transporte que Deus criou para trazer a gente. Não é demais? Arrasou. Muito bom. Então, é uma coisa. É o ano da mulher, cara. Vai pra frente. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. Tchau, tchau.